Se o pessoal do Rio da Avena segue mais um vídeo para você aqui do canal, a nossa telinha. Beleza pessoal, abraço e até a próxima, valeu! Olha pessoal, está bem distante mesmo, ele vai virar, como ele vai fazer a curva, eu preciso também virar meu corpo, entendeu? Então, acabei perdendo ele pessoal. Tchau! Tchau!